E aí meus amigos, terceiro vídeo de 5 das marcas que mais vendem carro aqui no Brasil Já falei da Fiat, Volkswagen e a marca que está em terceiro lugar neste mês que eu estou fazendo o vídeo É a General Motors, Chevrolet, e eu vou falar do carro que a Chevrolet mais vende Onix, vou falar o que eu acho, um resumo aqui, 30 segundos aí de cada carrinho aí, para o vídeo não ficar muito longo O Onix, minha opinião, não teria, vejo outros carros que concorrem com ele aí melhores É um carro que eu não curto, é um dos motivos 3 cilindros, nunca tive e pretendo aí nunca precisar ter Espero que eu compre outros carros aí semi-novos ou usados, para não poder chegar nesses 3 cilindros É um carro que a manutenção dele, a troca de correia, é salgada Eu vejo aí relatos aí, andei lendo, andei pesquisando, e a troca de correia desse carro aí é meio cara Em comparação até aos outros concorrentes dele, e melhores que ele, na minha opinião E no Onix, eu não teria É um carro ali que anda bem, anda, mas ali ele tem um problema ali de limita a 180 Mas ninguém entra a 180, né? Então, Chevrolet acertou Tem que limitar ele a 180 É um carro que quem quer mexer no motor, é meio chatinho para fazer um remato Não é qualquer um que faz Tem outros carros de outras marcas aí que dá para fazer melhor E vamos para o segundo aqui Chevrolet Tracker Também não teria, porque é o mesmo motivo do Onix Vejo outros SUV melhor É um carro que eu acho caro do que ele oferece Mas é isso aí também na justificativa que o Brasil aqui A maioria dos carros está caro Tem carro aqui no Brasil que não deveria custar nem R$ 40.000 e custa R$ 60.70 Então, aqui a Tracker eu também não teria É um carro bonito Tem um teto solar, versão de teto solar aí Mas eu vejo outros, minha opinião, tá? Montana Terceiro carro mais vendido da Chevrolet Infelizmente, nunca nas outras versões conseguiu vender mais do que a Saveiro E do que a Fiat Strada A versão dela, essa atual mais nova É muito, mas muito mais bonita do que a Saveiro e do que a Strada Se eu tivesse que ter uma picape hoje Eu escolheria a Montana Sim, pelo design Mas se eu for botar na ponta do lápis ali Manutenção Eu iria de Saveiro Fácil Mas simplesmente Eu iria na Montana pelo design Fechou, meus amigos? É esse aí Falei aí, basicão mesmo Minha opinião O que eu acho aí Dos três carros Da terceira marca mais vendida aqui no Brasil Próximo vídeo aí Eu vou jogar a quarta marca Que mais vende carro aqui no Brasil A quarta marca Que está em quarto lugar no ranking Das marcas Fechou? Fui Fui Fui